Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Elton Tutoriais Hoje eu vou mostrar pra vocês a novidade que o WhatsApp lançou Agora é possível fazer videoconferência com até 8 pessoas no aplicativo, que é bem legal Antes a gente só podia fazer com 4 pessoas, você e mais 3 Agora você pode fazer com você e mais 7 Então veja só como que é simples Você vai clicar nos 3 pontinhos lá em cima e criar um novo grupo Aqui você vai selecionar as pessoas que você quer que participe Lembrando que é você, mais 7, totalizando 8 Então vai lá, escolhe os nomes Coloquei aqui só 2 de teste mesmo, mas pode ser até 8 como eu falei Daí você coloca o nome desse grupo, vou colocar aqui teste Depois clica no verdinho Pronto, o grupo foi criado Percebam só que lá na parte de cima vão aparecer 2 botõezinhos E os 3 pontinhos lá Então o primeiro ícone que tem lá é de uma camerazinha É só você clicar nela e você vai chamar todo mundo que está nesse grupo E todo mundo vai participar Eu não vou fazer isso aqui agora, porque agora são 2 horas da manhã Mas ele funciona Pode fazer os testes aí que vai dar certo Então se você testar e funcionar ou não funcionar Deixa aqui nos comentários o que se funcionou E se você gostou ou não dessa funcionalidade Não esqueça de deixar o seu gostei aqui E inscrever-se aqui no nosso canal Para você receber novas dicas como essa Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo